Aquelas coisas né, aquelas cenas Vai morrer Salve Baixada Fluminense Aquelas coisas meu parceiro Ó, vamo lá Na moral no improvisado Eu acho que o capacete da Ornete tá revoltado Ele criou vida e trouxe até um piloto Achei que era sujeito homem Pena que é só garoto Que escroto Vamo lá, que que cê quer meu filho Seu cabelo parecendo a plantação de milho Mas eu já tô com um milhão, isso é legal Ele é igual o meu antigamente Só que sem potencial Então é diferencial A referência que eu faço Te amasso provando porque você é um cabaço E eu faço uma coisa que cê não faz Até porque meu mano Você nunca vai ser eficaz A nossa camisa é igual Isso eu entendo Só que o que importa não é a camisa E sim o que tem por dentro Sua vestimenta não define o que você aparenta Mas isso aqui é bang bang Eu quero ver se tu aguenta É uma batalha sangrenta Tipo a guerra de mil anos Só que hoje meu ataque vai causar mais de mil danos Até porque mano Sabe que aqui tem vários profanos Te mato só com estalar de dedos Me chame de Thanos Você veio com a sua ornete Só que eu não deixo pra depois Você apertou o R1 Mas só usou seu L2 Então hoje cê sai alucinado Porque se é rima cê vai entender que eu ataco em todos os lados Só que cê não entende a improvisada Tá no show do milhão mas não ganhou Pois mandou a resposta errada Então hoje você vai cair Porque se é rima néo Cê vai entender que eu tenho arte do free Só que cê não entende Eu tô improvisando Que vale ao que tá por dentro Por significação da rima do miliano Que isso irmão Olha só que eu nunca caio Daqui a pouco você mesmo se chama de Snoop Dogg Paraguaio aí não dá Olha só eu vou aqui te batendo Calma aí que eu entendi que cê tá puro veneno Ele falou e mandou um salve lá para a baixada Mas hoje cê dá condolência pra mim com a rima baixada Porque seu nível aqui é muito fraco Muita calma Nel Que meu espírito é bem mais do que opaco Cê achou que eu era fraco Mas só soco se contradisse Porque sua rima é fraca e não passa de mesmice Vai morrer Vai morrer Se tu ama essa cultura Não tamo na idade da pedra Nem do Neandertal Mas seu pensamento é primitivo Esse é o Nel Andertal Porque seu nível tá atrasado Nel Sinto informar que hoje eu vou ser mais que cruel Só que cê não entende eu faço um remix Você é o Nel Mas hoje cê não vai conseguir sair da matrix Tá entendendo a rima improvisada Em questão de fazer free Ataque e resposta escolheu a pílula errada Por isso que hoje não escolheu nem a azul nem a vermelha Tá entendendo então se aconselha Cê tá entendendo mano Não é 4 e 20 Mas sua mãe devia ter escolhido a certa A do dia seguinte Você poder nunca ter nascido Muita calma mano Cê vai entender que o verso é oprimido Te dou um comprimido E vai ser de rima boa E vai poder melhorar até sua pessoa Só que olha só Cê é um imbecil Cê toma um Doril Porque tomou a dor O Nel hoje sumiu A do dia seguinte foi maneira mais eu já ouvi Umas mil vezes isso não é coisa de um MC Você quer me gastar no improvisado Tua mãe só te teve Porque o citotec ainda não era legalizado E ainda não é por isso que eu sou a favor do aborto Aí não ia ter nascido esse feto escroto Cê quer falar de pílula? Mano na moral cê não viu Só que com merda na barriga Cê toma um estomazil Que é pra poder aliviar a intriga Mano cê tá rimando sempre com dor de barriga Só que eu já sei qual que é o seu destino Só essa é merda da sua boca Sua mente tá no seu intestino O que que tá acontecendo? Cê respondeu Só que uma coisa mano Sabe que cê não escolheu Olha só como que cê respeita o MC Sou do Matrix Aprendi com o Morpheu Mas você que vai dormir Já que ele é o deus do sono E aqui eu te proponho Cê sabe mano Que eu vou ficar só no abandono Até porque cê sabe Que esse é improvisado Dropo no beat do Spike É Lidor Você tá dropado O que que tá acontecendo com você? Só que cê sabe mano Que agora eu faço o que sem desmerecer Até porque cê sabe Que eu faço o improvisado Toma uma balinha Pro seu filho ficar mais agitado